Faltam dois dias para a abertura do Festival Virada Salvador. A edição deste ano vai ter dois palcos na Ola da Boca do Rio. Uma das estruturas será exclusivamente para artistas baianos, que são revelações na música. Nas ruas da capital baiana tem gente contando as horas para curtir o Réveillon na cidade. Muitos fogos, culturas diferentes, lugares diferentes, o calorzinho de Salvador, né, muito bom. Quem não pretende gastar dinheiro para acessar as festas privadas, a expectativa para o Festival da Virada é grande. Foram dois anos sem um evento que este ano conta com uma programação especial. A Ola da Boca do Rio estará bem movimentada a partir de quarta-feira. São cinco dias de festa na Arena Daniela Mercury. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, contou para a nossa equipe as novidades para este ano. Duas novas rodas gigantes, vamos ter tirolesa, carrossel, discovery, espaço para rapel, para picha de skate, vila gastronômica. Esse ano a Band Nordeste irá transmitir ao vivo o Festival da Virada na quinta e na sexta-feira para todo o Nordeste. Já na véspera do Ano Novo, o Brasil inteiro irá poder acompanhar shows de grandes atrações, entre elas Wesley Safadão, Léo Santana e Cláudia Leite. O festival irá movimentar a economia local e gerar renda para pelo menos 2 mil trabalhadores informais. São mais de mil pessoas que irão trabalhar dentro da festa, comercializando produtos, itens e que isso vai melhorar muito a sua renda. Além das pessoas que vão trabalhar do lado de fora, aí são quase mais de 2 mil que serão ordenados para não afetar o trânsito, não dificultar o transporte público, para permitir que as pessoas possam transitar nas calçadas.